Nova atualização do baú? Vem cá que a Tati explica! Muitas pessoas estão me perguntando por que não aparece mais a foto do patrocinador aqui em cima e agora só aparece a foto do streamer como se ele tivesse enviado o baú. E a questão é que realmente muitas pessoas ainda têm me perguntado, além disso, estão me perguntando como que faz para o streamer mandar um baúzão desse na live. O Quai fez uma atualização, então ao invés de colocar a foto do dono do baú aqui em cima, ele está colocando a foto do streamer. E para a segunda pergunta, como faz para enviar um baú? Esse baú aqui só pode ser enviado pelo patrocinador, ele custa 600 diamantes, não é o streamer que está enviando, apesar de aparecer a fotinha do streamer ali em cima, deveria aparecer a foto do dono do baú, mas não está aparecendo. E o streamer só pode enviar aquela caixinha de diamantes. Esse baúzão aqui é somente o patrocinador que envia.